E aí menininha você tá sem pai não é então tá vou te fazer rir toque 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 não é seu pai não se faz mas eu vou comprar um carro e vou ensinar vocês a dirigir viu essa é suprema sabe o que eu sou sem você não E aí E aí rapaziada vocês estão preparados agora que vídeo bom mano ficar fizeram mano a porreta tá me ouvindo agora tu nunca mais vai me aloprar na sua vida é de boi como é que eu sou filho da como é que eu sou filho da não dá mais dá mais carrega chefe eu vou com você chefe ele te chamou de boi chefe eu me chamo de boi vai ai morrimos morrimos meu Deus é tudo bem galera mano merda 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 vai tomar vai tomar no ru vai descer vai descer vai descer vai descer vai descer dropei relaxa relaxa o ag não tá mais de nós não tá mais de nós o 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 a o 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